Música Essa trajetória de 10 anos do Fred, né, de penitenciárias, de cadeias e tudo mais, que eu acompanhei de perto, o Fred depois veio a se reintegrar novamente à sociedade, né, e infelizmente, né, ou felizmente para muitos, a morte do Fred nos trouxe essa transformação, né, eu digo que o importante para nós hoje é a transformação, é dar dor ao amor, do amor ao próximo. Então, eu sempre deixo uma mensagem assim, que a gente deve se colocar sempre no lugar das outras pessoas, né, não só para entender, porque o projeto Fred hoje, eu não gostaria que ele fosse apenas, assim, seguido como um exemplo, mas como uma referência. Eu costumo dizer que o sistema carcerário, ele não deve ter apenas aquela intenção punitiva, porque isso desintegra o caráter do ser humano, né. Eu costumo dizer que o ser humano, ele erra, né, nós erramos, mas nós podemos acertar também, basta a gente não querer mais continuar neste erro, né. No caso do Fred, por exemplo, o Fred errou, o Fred cometeu vários delitos, né, o Fred pagou pelo seu erro, ele pagou a justiça que ele devia, né. Mas, eu sentia já desde aquela época do Fred, a necessidade de um trabalho que fosse um trabalho profissionalizante, que levasse esse indivíduo, quando ele sair do presídio, ele poder ajudar a sua família, né, trabalhando lá dentro, resgatando a sua autoestima, desenvolvendo a sua criatividade, e quem sabe até mesmo ajudando a própria família, né, ou cada caso é um caso, mas a própria família que ele tenha prejudicado de alguma forma, né. Então, assim, o projeto Fred tem um papel não de acobertar ou de proteger aquele que errou, mas tem uma frase muito bonita que eu gosto de dizer assim, que o homem, sim, no seu trabalho, que é da maneta de uma música, né, onde ele fala, o homem não tem honra, e sem a sua honra, né, ele se perde, ele se mata. Então, tem que existir, tem que ser dada a oportunidade para a pessoa pagar a sua pena, pagar pelo seu erro, mas com dignidade, né, com respeito ao seu irmão. Legenda por Sônia Ruberti